L.C. Divulga Music Começa na filha, termina Descontrole do D.C. M.D. Rose Aqui não tem wi-fi, mas nós vamos Uma coleta diferente Perdeu a postura, me lança na mão E peça na cintura Não pula não, que se mata em tubarão É a cabeça da sereia, bate junto com o gravão Não pula não, que se mata em tubarão Nós pede o cheiro de longe, se tá na maldade ou não É doce, marola e suor A bela senta no esloque Brincando por cima na dor A filha da puta tá show Não pede o chute no louco A garrafa de uísque secou Eu vou adaptar de novo, com o sócio da rua que bateu Não pula não, que se mata em tubarão É a cabeça da sereia, bate junto com o gravão Não pula não, que se mata em tubarão Nós pede o cheiro de longe, se tá na maldade ou não Somos parede, em nome de RL e gravação De sapé, na paraíba foi Que dou um cavalo de milhação Tropeu Atlântico de bote Pra pesca piranha, o azul tem que ser forte Mas nós tem a mãe, hoje é só Juliette e Jorge Final de semana, começa nas ilhas Terminar, o descontrole, no drink, em mim, derroça e ofendor Aqui não tem Wi-Fi, mas nós vamos O aquamar tá diferente Perdeu a postura, que lança na mão E peça nasce do... Não pula não, que se mata em tubarão É a cabeça da sereia, bate junto com o gravão Não pula não, que se mata em tubarão Nós pede o cheiro de longe, se tá na maldade ou não É doce, marola e suor A vela sentando um esbôo Brincando por cima na dó A filha da puta da show Nós não pede um chute de motor A garrafa de uísque secou Reboada a vida de novo, com o sócio da rua que bateu Não pula não, que se mata em tubarão E a metrada da sereia bate junto com o gravão Não pula não, que se mata em tubarão Nós sente o cheiro de longe, se tá na maldade ou não É doce, marola e suor A vela sentando os dois Vencando por cima da dor A filha da puta tá show Nós não pedimos chute no gol A garrafa de luz e sem gol Reborrada a pinta de novo Do sócio da rua que patrocinou Só nos barra, irmão Nossa, nos vidro Meu compatível, tamo junto Detalhe o site Lagoinha Mercadinho RS, de que já não é tão junto Qualite CD, a BRCD Alemã Design Tamo junto, é dói Pra tocar nos paredão É o Viana Diferente Meu patrão, Marcos da G-Suevelin Em nome de Arena Pierre Adson Gravações, tamo junto Me toca aí, Paradino Esquinão Meu patrão, Brunão do Frango Tamo junto Golfista Fadinho Alô, West Queen Bar do Piolho, tamo junto LC Divulga Music Ela senta e faz cara de mal E já sabe da conduta Ela senta e faz cara de mal E já sabe da conduta Então senta e faz a posição Daquele pique na coreografia Então senta e faz a posição Daquele pique na coreografia Vai! Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Ela senta e faz cara de mal E já sabe da conduta Ela senta e faz cara de mal E já sabe da conduta Então senta e faz a posição Daquele pique na coreografia Então senta e faz a posição Daquele pique na coreografia Vai! Senta e faz cara de mal E já sabe da conduta Senta devagar, vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Em nome de WA Refrigerações Salve meu parceiro Wesley Almeida Bruno Unibax Faredinha Cabulosa Em nome de Faredão FM JL Climatização Em nome de Fadinha Cabulosa Em nome de Muciló Iphone Estamos juntos Marcos da G-Swebli meu parceiro É diferente Vai! Muciló Iphone Somos, paredão, vem não me diga, não vem que diz, a marca que me veste Marcos da Gesso Éboli, Gerson Pinsadinho L.C. Divulga Music Cheirando atum, atum no meu pano, tô virgulado Invejoso, babando o ovo pra me parar do meu lado Puxando na risca, os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo, segue o frente, nós é de rever Mas a vida é louca, não manda, nós anda de passagem Tempo desquebrado, aqui passei pra viver essa fase Vários vai querer colar do lado e virar teu amigo Mas eu vou falar que é de verdade E nós que sustenta na raça, humildade aqui não falta Sempre com o pé no chão, porque na linha nós E nós que sustenta na raça, humildade aqui não falta Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não falha Pacote bordado, carro novo, nós é tralha O sul tá lotado, só as gata na minha sala Tempo camarim, custe sua noite de graça Penino, pescoço, dedo novo e na jogada Em nome de Barraca, só de água fresca Alô meu parceiro Felipe Alves Mano é o Adrade, estamos juntos Girando o atio, o atio no meu pano Tô virgolado em vez de eu tô babando o ovo Pra vir parar do meu lado, o quê? Puxando na risca, os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo, segue o frente, nós é de rever Mas a vida é louca no mundo, a nós só tá de passagem Lembrando desquebrada que passei pra mim Vira essa fase, o pato vai querer colar do lado E vira teu amigo, patos vão falar que é de verdade E nós que sustenta na raça, humildade aqui não falta Sempre com o pé no chão, porque na linha nós E nós que sustenta na raça, humildade aqui E sempre com o pé no chão, porque na linha nós Olha de lá, corte bordada, carro novo, nós é tralha Porço tá lotado, só as gata na minha sala Vem pro camarim, custe sua noite de graça Menino, pescoço, nós E nós que sustenta na raça, humildade aqui não falta Sempre com o pé no chão, porque na linha nós E nós que sustenta na raça, humildade aqui não falta Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não falta Acorde bordado, carro novo, nós é tralha Porço tá lotado, só as gata na minha sala Vem pro camarim, custe sua noite de graça Vem no pescoço, nós de dentro e na jogada Vem gravar aí, Alexandre Travasson Vem da mídia, o RD7 CD Alberto CD Menai Top Imbi Mídia Rede Paredão Rapinha CD Qualquer atualizações, vamos ver Vem gravar aí, FG da mídia Só nos paredão Bronzeana SB, Alô Mai E essa é pra você que sonhou em ter um paredão Encostar no baile, botar no 62 E todos somos paredão Sapa de cantor, tamo junto Difícil entender que esse tempo é nada Mas foi pra sobreviver aonde eu sempre quis Difícil entender que muito dura pouco E às vezes o pouco faz muita gente feliz Com fruto do seu ódio, o rei das direções Com fruto da conversa, o BGA é melhor Começoei carros da Hot Wheels Viajava jogando um nidfo Preciso de tampouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia E um não troco por duas manhã E o Paris na metade LC Divulga Music Aumenta esse grave Avisa na rua que só desligo de manhã Mas fique à vontade Acende o narguilho com aquele cheiro de hortelã Aumenta o som desse teu paredão Quem for trabalhar vai virado Se um dia a Ferrari entrar no portão Não esqueço o meu paredão São os paredões Amizou que eu atualizei, porra E o nome dele é Carlos Viana O som dos paredões Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi pra sobreviver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que o muito dura pouco E as vezes o pouco faz muita gente feliz Confrutou do suor, joguei termino e som Confrutou da conversa eu beijei a melhor Começoei carros da Hot Wheels Viajava jogando um nidfo Preciso de tampouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha fila melhor Aumenta esse grave Avisa na rua que só desligo de manhã Mas fique à vontade Acende o narguilho com aquele cheiro de hortelã E tope esse som desse gol Sapão, quem for trabalhar vai virar Se um dia ferrar e entrar no portão Não esqueça do meu gol do agrado Somos valendo Botando dois anos se acertando Galuziana Bruno Unibets O melhor site de apostas de moção Lava, jato, rafa Caiu da mídia Tamo junto Saber atrevida Tamo junto É nóis Alô meu patrão Nosso mar carpinteiro Tamo junto Pra jogar nos paredão Viu Em nome 16 do Tururu SW4 Pancadão Tamo junto SW4 Topada Em nome de LM Lanches Tamo junto Paratita é remoto Alô gol do Piseira Alô meu patrão Brinquedo LC Divulga Music Pensar em você virou obsessão Dói o sentimento, fere o coração Tudo só por causa desse amor bandido De querer amar e não ser correspondido Alô Narciso da cordão É lembra do sentimento Eu parei de brincar Eu parei de correr Deixe meu caralho Não adoecer Por causa de uma ingrata Que só me destrói E esse sentimento Que só me engorrói As pegadas em boi Eu larguei de mão Deixei meus colegas E a profissão A minha vida era Correio raquejada Ontem ela era o rei Hoje eu não sou nada Eu falo pra vaqueiros Que vivem de vaquejada Que só cavalo de bui Que tapam qualquer parada Não troquem o cavalo Nem a profissão Não sejam enganados Pelo próprio coração Falo pra vaqueiros Papai É de vaque Oh, sou eu E pensarei em você Virou obsessão Fazer o que? Esse amor só me distrava Alô SCD E pensarei em você Virou obsessão Que dói o sentimento É coração E tudo só por causa Desse amor bandido De querer a mais Não ser correspondido Oh, sou eu Eu parei de brincar Eu parei de correr Deixei meu cavalo Com adoecer Por causa daquilo ingrata Que só me destrói E esse sentimento Que só me encorrói Parei minha sensação Alô Belitão Gravação Gabriel Mara e Sona China Saldes E as pegadas em bui Eu larguei de mão E deixei meu cavalo E a profissão A minha vida era Correio Rock errada Ontem ela era o rei Hoje eu não sou nada Eu falo para os vaqueiros Que vivem de vaquejada Que só acabar de bui Que tapam qualquer parada Não troquem o cavalo Nem a profissão Não sejam enganados Nem do próprio coração Falo para os vaqueiros Que vivem de vaquejada Que só acabar de bui Que tapam qualquer parada Não troquem o cavalo Nem a profissão Não sejam enganados Nem do próprio coração Pra tocar no parada É o Viana de Ferro E o nome dele é Carlos Viana O som dos paredões Assumo meu jeito maduro Meu estilo bruto Minha mão calejada Já explicam tudo Eu sou um vaqueiro E esse é o meu mundo Sei que sou mal educado E desajeitado Meu cheiro é do gado Meu amor é meu cavalo Só ando montado E bem-vindo ao meu mundo E se a boiada não te incomoda Monta em meio cavalo agora E tem um mundo pra nós dois lá fora Bem-vindo ao meu mundo LC Divulga Music Meu estudo é pouco Mas meu amor é muito Nem me dá o meu mundo Meu jeito é pra tudo Meu estudo é pouco Mas meu amor é muito Pra tocar no parada Carlinho Cedeno De Catolet na Paraíba Tamo junto Wellington Gravação Caminhão Arizona Assim, meu jeito maturo Meu estilo bruto Minha mão calejada Já explicam tudo Eu sou um vaqueiro E esse é o meu mundo Eu sei que sou mal educado E desajeitado Meu cheiro é do gado Meu amor é meu cavalo Só ando montado Nem me dá o meu mundo E se a boiada não te incomoda Monta em meio cavalo agora E tem um mundo pra nós dois lá fora Vem-me dá o meu mundo Meu jeito é maturo Meu estudo é pouco Mas meu amor é muito Vem-me dá o meu mundo Meu jeito é maturo Meu estudo é pouco Mas meu amor é muito Vem-me dá o meu mundo Meu jeito é maturo Meu estudo é pouco Mas meu amor é muito Vem-me dá o meu mundo Meu jeito é maturo Meu estudo é pouco Mas meu amor é muito Bota pra tocar nos paredes Vem-me dá o meu mundo Em nome de Zanão CD Alonjo é o sinal do CD Medo CD Gabriel divulgação Leandro divulgação Estamos juntos Alonjo é o carro CD Em nome de Breno CD Estamos juntos Em nome de Bar Alançon Estamos juntos Que é pra tocar nos paredes Vem-me dá o meu mundo E aí E aí E aí E aí E aí E aí